Eu quero ver de novo Eu quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lulalá Quero de novo ser feliz A esperança agora é lulalá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lulalá Quero de novo ser feliz É triste quando a dor Faz o meu Brasil chorar Quero mais respeito Agora é o amor Deixa o coração chamar O Brasil tem jeito é lulalá Lá, lá, lá A esperança agora é lulalá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lulalá Quero de novo ser feliz A esperança agora é lulalá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lulalá Quero de novo ser feliz Quero de volta ao meu país